A guarnição do 4º Batalhão, viatura 4819, recebeu informações via Ciospe de que dois elementos estariam fazendo comércio entorpecente pela rua Mercúrio, no bairro Figueirinha e passou as características dos dois elementos suspeitos, onde um estaria de camiseta preta e outro de camiseta salmão. De posse das informações e características, a guarnição deslocou até o local onde teve êxito em fazer abordagem desses dois elementos e, ao fazer a busca pessoal, foi encontrado junto com os mesmos esses materiais que foram apreendidos, certa quantia de dinheiro e esses entorpecentes e demais objetos. A guarnição fez a detenção dos mesmos e condução até a delegacia.